Na hora de criar a sua empresa no Google Meu Negócio, você precisou fazer a verificação por vídeo, mas não conseguiu fazer isso? Ou até mesmo não conseguiu passar para o seu cliente? Como que faz isso? Opa, eu sou o Thiago Almeida, trabalho com marketing digital há 3 anos e hoje, neste vídeo, você vai aprender a ter a verificação da sua empresa no Google Meu Negócio concluída de uma vez por todas, mesmo que você nunca tenha conseguido fazer isso. Então bora lá para o vídeo. Opa pessoal, bora aqui então para essa aula sobre verificação por vídeo no Google Meu Negócio. Eu estou aqui com essa empresa aberta, essa empresa aqui eu criei ela em uma aula passada, se você não viu, vou deixar aqui o cardzinho aqui em cima para você clicar. Então depois que você ver esse vídeo aqui sobre a verificação, assiste lá essa aula aí de criação de contas para o Google Meu Negócio, beleza? Então a gente vai começar aqui, essa empresa aqui, quando eu criei, assim que eu criei no vídeo mesmo, eu já mostrei que o Google acabou me pedindo para fazer a verificação aqui por vídeo. Então se a gente for aqui em fazer verificação, eu vou ver que ela pede aqui para mim um endereço, eu vou fazer esse processo aqui, deixa eu colocar o endereço. Aqui eu estou colocando o endereço da minha casa, porque é o que eu tinha colocado nessa empresa aqui nesse caso, mas é só para exemplo. Então preenchi todas as informações, vou vir aqui em próxima e aí aqui ele me dá, aqui é somente a opção de vídeo da empresa, tá? E aí mesmo que eu clique em mais opções, ele só dá aqui entrar em contato com o suporte e confirmar depois. Aqui entrar em contato com o suporte, você pode até entrar em contato, porém, se você não estiver conseguindo fazer a verificação por vídeo. Só que, depois desse vídeo aqui que você está assistindo, com certeza você vai conseguir fazer, tá? Então já deixa aí o seu like, se inscreve no canal, se caso você ainda não é inscrito, então vamos lá. Vou vir aqui em próximo e aí ele me dá aqui algumas dicas de como fazer. Então vamos aqui para a aula agora, a gente vai começar aqui a verificação por vídeo no Google Meu Negócio. Eu separei aqui alguns tópicos bastante importantes para a gente ver nessa aula. E o primeiro tópico é que você precisa estar logado no e-mail, no Gmail correto, da conta do Google Meu Negócio. Eu falo isso porque eu já vi pessoas tentando fazer a verificação, porém, num e-mail que eles não conseguiam encontrar a conta. Eles não conseguiam encontrar a conta porque eles estavam no e-mail errado. Então primeiro certifiquei que você está logado com o seu Gmail certo da conta do Google Meu Negócio, tá? E o segundo tópico aqui é que você começa ele pelo computador e termina com o celular, tá? Então você vai começar aqui igual eu fiz e aqui, quando a gente vem mais para frente e começa a gravar, ele pede aqui um QR Code para você colocar a câmera do seu celular e continuar o vídeo, né? Fazer aqui o processo do vídeo pelo celular. Então ele começa pelo computador e termina pelo celular. Você consegue até fazer direto pelo celular também, porém eu prefiro mais fazer no computador e terminar pelo celular, beleza? O terceiro tópico é o vídeo precisa ter pelo menos um máximo de 5 minutos, tá? Não mais que isso e também não tipo menos que 1 minuto, tá? No máximo aí 5 minutos e menos que 1 minuto não pode, tá? Outra coisa é que você precisa preparar o ambiente para a captação e eu vou explicar isso agora mais a fundo. Então a primeira coisa que aparece aqui é o local precisa ser o mesmo endereço da empresa. Ó, quando a gente vem aqui, ele fala que o local precisa estar de acordo com a área de cobertura do perfil da empresa. É a mesma coisa que eu falei aqui. E aqui embaixo ele dá um exemplo, placa de rua, empresas próximas e região. E aí você pode perguntar, mas o que significa isso, tá? Aí eu trouxe aqui, ó. Por exemplo, como que você vai fazer? Você vai até a frente da fachada, pega o seu celular e vai filmar um 360 da rua da empresa. Então você vai até a fachada da empresa, pega o seu celular, abre a câmera, o vídeo, né? Com esse QR Code aqui e vai fazer um 360 com a câmera, filmando toda a parte da fachada e das ruas, né? A rua movimentada ali, os carros passando, pessoas passando, pode filmar tudo, tá? Vai filmar e aí aqui, ó. Tentando mostrar a placa com o nome da rua, a fachada com o nome da empresa, se for possível, tá? Então se for possível, tente mostrar a placa do nome, tá? Por quê? Porque ali vai estar o endereço que você colocou aqui. E isso vai estar mostrando, né? Verificando que realmente a empresa existe ali naquele endereço, tá? E também a fachada com o nome da empresa é importante, tá? Por isso que eu sempre falo, coloca o nome da empresa aqui no Google, o mesmo nome que você usa em todos os locais, tá? Não coloque palavra-chave nem nada do tipo por conta disso, tá bom? Outra coisa que é bastante importante também, ó. Se você for autônomo, como por exemplo, um frete, né? Os caras que trabalham com um frete ali, um caminhão, um fiorino, o que você pode fazer? Você pode gravar o caminhão ou a fiorino com as ferramentas de trabalho. Como por exemplo, a corda pra amarração, ou então cartão de visitas, ou então também documentos, CNPJ, de e-mail e tudo mais. Caso você vai ir no endereço que você colocou aqui no Google, vai no endereço, deixa o carro ali, o caminhão parado, vai pegar o seu celular, vai na frente do caminhão, filma a rua, filma o caminhão, filma se você tiver uma corda que você trabalha, filma o cartão de visita assim na mão, filma o documento, você pode mostrar ali, tá? No vídeo mostrando o documento, o nome que aparece ali da empresa e tudo mais, que tá tudo certinho registrado, que tá tudo ok, tá? Que realmente aí existe um documento, existe documentos do seu trabalho e materiais, ferramentas do seu trabalho. É isso aqui que o Google quer dizer. E aqui a segunda parte do vídeo, tá? Isso no mesmo vídeo, tá? O vídeo é contínuo, não tem pausa. Na mesma parte você vai entrar na empresa filmando a entrada e as salas do local, tá? Como que você vai fazer, o que você vai precisar mostrar nessa parte do vídeo? Você vai precisar mostrar também os documentos, como cartão do CNPJ, cartão de visita, certificado, se tiver documentos de alvará, contrato e ferramentas que remetam ao nicho. Por exemplo, se você é um dentista ou se o seu cliente é um dentista, você vai pedir pra que ele entre na sala filmando ali o consultório, filmando a recepção, filmando os materiais que ele usa, né? Pra fazer ali os tratamentos, enfim, toda a consulta dele. Vai pegar essas ferramentas que remetam ao nicho. Deu pra entender? Então, basicamente isso. Pegou lá da fachada, lá da rua, vai filmar toda a rua, 360, vai filmar todos os materiais que você tiver, enfim. Abre a porta da empresa ali, sempre filmando, entra na sala, filmando ali o máximo de detalhes possíveis, tá? Outra coisa que é bastante importante, se o seu negócio for na sua casa, precisa ter pelo menos ali um banner, ou uma placa, com o nome do seu negócio, pra identificar que realmente é uma empresa. Então, caso você é um autônomo que tenha, sei lá, um escritório na sua casa, alguma coisa desse tipo, prepare aí um banner, uma placa, nem que seja feito à mão. Prepare ela, coloca o nome da empresa, coloca na frente do portão e faça isso, tá? E faça a mesma coisa que eu fiz aqui, porém, na sua casa, com essa placa mostrando ali o nome, pelo menos, tá? Você pode fazer isso, daqui é uma dica a mais que você pode fazer pra verificar a empresa por vídeo, tá? Se for um prédio comercial, você precisa avisar aqui a administração que você vai gravar um vídeo pro Google, você vai explicar a situação, pra que pelo menos o elevador, ele seja livre, pra dar tempo pra você gravar o vídeo. Porque você vai estar lá na rua, aí você vai subir no elevador, vai gravar a sala comercial e tudo mais, tá? Então, essa é a dica aqui. Fale com a administração do prédio pra que você possa gravar ali sem rupturas no vídeo, tá? Porque ele precisa ser contínuo e não pode ter nada além do que o Google pede. Outra coisa que você pode fazer também nesse prédio comercial é colocar aqui alguma placa com o nome da empresa em alguma parte do prédio ali. Por exemplo, você pode, sei lá, pedir pra colocar em uma placa, ou você mesmo pode colocar uma placa, fazer uma plaquinha ali e colocar. A hora que você sai do elevador, já tem uma placa assim na sala, sabe? Quando tem uma sala que tem aqueles nomes assim, tipo, já falando o nome da empresa dentro da sala. Geralmente isso daí são em prédios, em salas comerciais, tá? Então, isso daqui são duas dicas que você pode fazer nesse vídeo. E aí, depois que você entrar ali filmando, fazendo todo esse processo aqui, você vai fechar o vídeo. E aí, vai acabar, você vai enviar, vai ter uma opção de você confirmar ou enviar, se eu não me engano. E aí, você vai enviar e vai esperar a análise do Google. Eles vão analisar aí o seu vídeo pra ver se realmente é verídico, né? A sua empresa, se é verídico o vídeo que você fez, se tá tudo certo, se tá tudo ok, tá? E aí, acabou. Você vai ser verificado e vai ter acesso aí à sua empresa. É importante, ó, leia também isso daqui, caso você tenha alguma dúvida ainda. Leia certinho aqui, ó, o nome e a categoria da sua empresa devem ser os mesmos indicados no perfil da empresa, tá? Isso daqui é muito importante, é por isso que eu sempre falo, principalmente na criação da empresa ou na otimização, que você coloque o nome e a categoria correta pra que depois, se aconteça isso, de verificar a empresa, você consiga fazer certinho. Isso aqui, galera, tudo isso que eu falei aqui no vídeo é um resumo disso. Eu peguei tudo isso daqui e coloquei aqui nesse passo a passo pra você fazer, tá? Então tá mastigado aqui, são dois passos que você vai fazer. Um passo que é o externo, lá fora, quando você começa, e o interno, quando você vai entrar na empresa. Isso seja pra uma empresa normal, assim, ou até então alguém que faça aí um trabalho em casa. Mas agora eu quero saber de você. Comenta aí embaixo se você já passou por isso e não conseguiu verificar a sua empresa. Comenta aí, tá? Se você já passou por essa verificação de vídeo, pra gente saber. E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários também, que eu vou responder, tentar te auxiliar, tá? Ou também tem o meu Instagram, que eu tiro dúvidas por lá também, beleza? Mas Thiago, beleza, eu tô fazendo isso, mas por que que o Google, ele me pede isso? Por que que ele faz isso? Exatamente por isso aqui, ó. Tudo isso pra você provar a autenticidade da empresa. Só por isso. O Google, ele precisa saber que essa empresa que tá ali sendo cadastrada, sendo verificada no Google, ela é uma empresa que o Google pode confiar pra que os seus clientes, os seus usuários, né? Os usuários do Google, eles vejam essa empresa e consigam ir até essa empresa sem ter nenhum problema, sem acontecer nada de ruim com eles, tá? É mais uma proteção da comunidade do Google, tá? E isso tá tudo certo, tá bom? Faça essa verificação, não tem nenhum problema com isso daqui, não tem jeito de dar errado. É só se você realmente fizer totalmente o contrário disso. Aí realmente vai dar errado, beleza? E se você quer se tornar aí um especialista em Google Meu Negócio, clica no primeiro link da descrição, que é o meu curso completo de Google Meu Negócio. Tá super barato, bem em conta mesmo, é um conteúdo bem legal pra você aprender e você investindo bem pouco pra entrar no curso. Vou deixar aqui também na tela final um vídeo meu aqui do canal, que com certeza vai te ajudar aí a trabalhar com o Google Meu Negócio da maneira correta. Então eu vou ficando por aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal e é nóis! Fica com Deus!